Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês o encerramento de uma trilogia maravilhosa, uma das melhores trilogias que eu li nos últimos tempos de livros policiais. Eu estou falando do livro Camille, o livro que encerra a trilogia Camille Verhoeven. Esse livro foi publicado pela editora Universo dos Livros e é do autor Pierre Lemaitre. Os outros livros aqui da trilogia são o Irene e o Alex. Já tem resenha dos dois aqui no canal também, tá? Eu fiz mais essa leitura com o meu amigo André, então nós lemos a trilogia juntos, né? O primeiro livro nós lemos com a galera do Clube dos Thrillers, nós lemos o Alex juntos e agora finalizamos a trilogia aqui conhecendo o fechamento dessa história. Então assim que vocês finalizarem esse vídeo, vocês corram lá para o Instagram para conferirem também a opinião do André a respeito da trilogia, a respeito desse livro em si. Tenho certeza que vocês vão amar conhecer a opinião deles sobre essa história também. Aqui a trama vai girar em torno da Anne Forestier. Ela é uma mulher que está literalmente no lugar errado e na hora errada. Essa mulher vai presenciar um assalto a uma joalheria, então ela vai ser brutalmente espancada ali naquele local e vai ficar entre a vida e a morte. Ela fica completamente deformada. Ela sobrevive a esse ataque brutal, está no hospital, mas ainda está correndo risco porque o seu agressor está solto, a polícia não conseguiu localizá-lo, então todos temem que ele volte para finalizar o trabalho que ele não conseguiu ali no início. E cabe ao comandante Camille Verhoeven fazer a proteção pessoal dessa mulher. Só que quando ele toma essa decisão de proteger a Anne, ele vai ser contra muitas pessoas importantes ali dentro da polícia, ele vai contrariar os seus superiores, o que vai gerar um grande burburinho ali dentro, muita confusão, muita teimosia da parte dele, mas a gente já conhece muito bem esse baixinho, esse pequeno grande homem, a gente sabe como ele é teimoso, como ele bate na tecla quando ele acredita que ele está certo, então ele vai lutar contra tudo e contra todos para defender essa mulher. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, eu quero falar o mínimo possível para vocês, mas assim, essa é uma história bem intrincada, muito envolvente, como os outros dois livros já foram, né? Mas ela é uma história assim que tem muito mais camadas, você está lendo ali, você nunca sabe o que vai acontecer e realmente nada é o que parece ser aqui nessa história. Aqui nós teremos um vilão que se destaca por ser extremamente violento e muito insistente ali no que ele quer, ele vai fazer de tudo para colocar as mãos nessa mulher, para finalizar ali o que ele não conseguiu fazer no início, ele é um vilão implacável e essa sua vontade, essa sua ânsia de colocar as mãos na Anne faz com que a gente se pergunte também, mas por que tanta vontade? Será que ela tem alguma coisa que possa incriminá-lo? Além de ter visto, ela viu rapidamente ali a identidade dos sequestradores, né? Mas a gente já fica com essa pulguinha atrás da orelha, o porquê dessa vontade absurda dele de acabar com a vida dessa mulher. E conforme a gente vai avançando na leitura, a gente percebe que tem muito mais situações para acontecer, muitas coisas virão à tona e coisas do passado. Então já vou deixar em caixa alta aqui nesse momento. Não leia esse livro, não leia Camille, se você não leu pelo menos Irene. Eu sei que tem gente que não se importa em pular livros de trilogias, livros de série, mas se você não leu o Irene, você vai boiar muito aqui nessa história, você vai ficar muito confuso, porque nós lemos Irene e mesmo assim a gente ficou em um momento ali de grande confusão o que estava acontecendo, quando a gente percebe que tem personagens, situações e alguns mecanismos que o autor traz lá de trás, lá do início da história, lá quando a gente conheceu Camille, quando a gente conheceu ele ali no primeiro livro, no Irene. Então eu indico assim fortemente que pelo menos você leia Irene para você conseguir se situar aqui nessa história, ok? E mesmo assim, em determinado momento o autor joga tantas informações, mas tantas informações no nosso colo, que meio que a gente fica assim soterrado. Eu fiquei muito perdida, eu particularmente fiquei assim totalmente perdida, já fui pedir socorro para o André, o que está acontecendo, não estou entendendo mais nada, quem é essa pessoa, qual que era a função dela lá no passado. Só que como sabemos muito bem que esse autor é muito astuto, muito engenhoso na criação das suas histórias, pouco a pouco ele vai pegando essas pontinhas que aparentemente estavam soltas e vai unindo todas elas. E quando chega no final, é aquela explosão, assim, aquela adrenalina que é assim, acelera o coração da gente. Eu não consegui largar esse livro quando ele foi se aproximando do final. No final eu entendi tudo, cada vírgula, cada pequeno detalhe aqui da história foi entendido por mim, não ficou nada que eu ficasse com dúvida aqui. Tive muitas dúvidas ali na metade, mas como eu disse o autor vai sanando essas nossas dúvidas e no final tudo se encaixa perfeitamente. A construção dessa história é muito inteligente, é bastante intrincada, é muito envolvente. A narrativa dele por si só é envolvente. Eu sei que tem pessoas que às vezes se incomodam com um pouquinho de informações demais ou de descrições, mas isso nunca me incomodou nas histórias do Pierre Lemaître, então sempre pra mim foi um bônus a mais, na verdade, porque eu conseguia visualizar as situações em que ele estava descrevendo aqui nas suas histórias. Os personagens continuam maravilhosos. O Camille é um personagem incrível, eu sou encantada, sou apaixonada por esse personagem. O Louis, que é um personagem que eu amo também, infelizmente ele teve pouca participação aqui nessa história, ele teve bastante participação em Irene, depois em Alex, aqui ele tá assim bem superficial, as suas aparições aqui na história, a sua colaboração ali com o Camille Verhoeven. Então, mais uma vez eu repito, ele vai ter spoiler de Irene, sim, vai ter esses ganchos que ele traz lá de trás de Irene, caso você não tenha lido e pretenda ler depois, você já vai ter pego spoiler. Então, tenta ler na ordem bonitinho assim, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora, vamos dar a nota geral aqui pra trilogia. Amei, perfeito, maravilhosa. Só que esse livro, ele foi o que eu menos gostei dos três. Mesmo eu tendo gostado muito, eu gostei mais ainda de Irene e de Alex. Então, no caso, eu daria cinco estrelas pros dois primeiros e quatro estrelas, quatro estrelas e meia aqui pro Camille. Mas, de qualquer forma, foi um ótimo encerramento de trilogia. Eu concordei muito com o final, era aquilo que tinha que ser mesmo. Não poderia ter terminado de outra forma. Fiquei, assim, muito satisfeita por ter lido esses três livros maravilhosos. E deixo aqui a dica pra vocês. Caso vocês não conheçam esse autor, ele é incrível. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu já li todos os livros dele. Não, mentira, não li, não. Falta um. Falta Recursos Desumanos. Mas o Vestido de Noivo e a trilogia Camille Verhoeven, lido, assim, com sucesso total. Então, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link para a compra aqui embaixo dos três livros, caso você tenha interesse. Já clica, compra através dos meus links, que estará colaborando com o canal, com uma pequena porcentagem. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos. Caso você não seja inscrito nesse canal, já se inscreve. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!